Eu furei o meu tímpano, ele é meio zoado por causa disso aí. Faz quanto tempo que você caiu? Não, faz um tempinho já, faz uns 10, 11 anos já atrás. Entendi! E aí... E aí... E aí, você sabia nadar? Puta, 30 metros! É, uns 30 metros de altura. Meu caralho! Foi direto pra água, cara, foi foda. Meu caralho! Como é que tu não se quebrou inteiro? Então, não quebrei, porque eu tava com roupa, meio com... Você anda com colete e tal, mas eu caí, o problema é que eu caí de lado, cara. Eu caí assim, com a cabeça de lado. Porque eu não... Assim, lógico, eu não tava querendo mergulhar, né? Claro! Foi um acidente, né? Então, já despenquei de plataforma. Aí, já embarquei aqui no Brasil em várias... Mas, peraí, você despencou da plataforma? Te resgataram, é isso? Foi lá no barquinho, pegaram você, a gente levou pro hospital, foi isso? Aí, me levaram pra dentro da plataforma, aí falaram, e aí, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá assim, tô tudo bem e tal. Ah, tu tá? Tava tudo bem, então? Tava tudo bem. Entendi, fora o ouvido tava... Foi o susto. Então, mas aí o ouvido foi um pouco depois, só que comecei a sentir. Aí, comecei a sentir dor no ouvido, falei, cara, tá doendo pra caramba. Aí, me deram remédio e tal. Aí, depois, a gente já tava pra desembarcar também. Aí, desembarquei e, nossa, ferrado. Aí... Como é que tu contou isso pra tua família? Aí, tu não tá ligado, caí da plataforma. Cara, quando eu cheguei em casa, eu falei, né? Falei, ó, tive um acidente, caí, tô com o ouvido ferrado e tal. Mas, até então, eu não sabia que tinha furado. Aí, eu fui no médico, o cara olhou e falou, cara, o que que você fez, cara? Aí, eu falei... Cai de 30 metros de altura na água? Cai de lado na água, cara, estourou. Aí, falou, ah, então é isso, não sei o quê. Mas, como que você caiu? O que que tu tá fazendo? Cara, assim, plataforma é um negócio muito complicado de trabalhar. Porque tá sempre molhado, sempre deslizando tudo. E você tem que prezar o equipamento, cara. Então, você tem que salvar o equipamento. Entendeu? Porque a sua vida não vale nada, mas o equipamento vale lá uns, sei lá... Bilhões e bilhões. 50 mil dólares, 100 mil dólares, entendeu? Então, salve o equipamento. Essa é a primeira coisa que ela fica falando. Essa é a primeira coisa que acontece. E eu fui uma bobeira mesmo. Eu escorreguei, não tava preso e caí, cara. Eu fui, foi, 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 tipo, negligência minha, entendeu? Nossa, mas que sorte, né, que não aconteceu nada. Na hora, na hora, assim, se eu caio de um bagulho desse aí, eu me desespero tanto que eu acho que eu me cago todo. Tá maluco, cara. Um tombaço de 30 metros... Quanto tempo demorou pra você cair, mano? Você tava consciente? Cara, não, não foi rápido. Foi rápido. Cara, é até uma... Aquela trampolim, né, cara? Gigante, assim. Caí e... Caí, fiquei lá e... Assustado pra caramba, né? E... Todo cagado. Todo cagado. Mas eu fiquei inteiro. Cara, história pra contar, hein, mano? Aí eles vêm, a sorte que não era navio, porque navio, navio anda, né? Aí eu ia ficar, mas aí plataformas, os caras já tocam, já vêm e resgatam e tudo. Nossa, indiramente. Navio sem, poderia não ter sido resgatado, né? Navio, assim, eu nunca... Eu já trabalhei em navio também, bastante. Adquirindo dado, tipo do pré-sal, os dados que a gente usa pra achar o ladar. O computador, como que é? É. Aí você fica dentro do navio, trabalhando, vai lá pra fora, coloca cabo. O navio, ele... É um navio. Atrás dele, ele puxa 12 cabos de 12 quilômetros de extensão. 12 quilômetros? É. Aí ele vem puxando cada... A cada um metro no cabo tem um sensorzinho. E atrás do navio... Cada metro? É, cada metro. É muito sensor. É muito sensor. Quanto que custa um cabo desse? Cara, é um valor assim que você não tem nem como calcular direito, cara. É muita grana. É muita grana. Porque é muito tecnológico. E atrás do navio tem uns canhões de ar. Aham. Aí o canhão solta uma bolha de ar. Essa bolha de ar gera uma onda. A onda atravessa a terra, reflete e volta nesses sensorzinhos. Aí a gente tira, tipo, uma radiografia. E é ali que a gente acha petróleo. Entendi. Aí nisso aí eu já tive muito acidente, cara. Ah, é? Já uma baleia uma vez enrolou nos cabos. Caralho. Ela passou e enrolou nos cabos inteiros. Ficou toda enrolada no cabo. E aí o... Aí não tem como você retirar a baleia, cara. E ela foi esmagada. Não, aí ela ficou se debatendo. O navio teve que vir até o porto rebocando a baleia. Porque qual que era o lance? Como que você ia salvar a baleia? Você tinha que cortar o cabo. Só que você vai cortar o cabo. Como que você vai fazer? Aí, cara, começou uma mega discussão. Como que nós vamos tirar a baleia? Porque você tem que cortar o cabo. Cara, mas você vai cortar o cabo? O cabo custa sei lá quantos milhões de dólares. E aí como que vai fazer? Eu vou perder o cabo por causa disso? Entendeu? E aí começou e tal. Aí tivemos que cortar. Mas cortamos só alguns e tal. O pessoal do... Do... Quem que foi? Instituto Oceanográfico. Foi ajudar a gente e tal. Salvou a baleia. A baleia acabou que não morreu, não. Ah, que bom. É, salvou a baleia. Salvou a baleia, mas salvou os cabos? Alguns perdeu, né? Puta que pariu. Essa foi a baleia mais cara do oceano. Uma outra vez, a gente tava fazendo a aquisição numa área com plataforma. Aí o navio, ele tem que fazer uma curva lá longe, né? Imagina 12 cabos virando. Um cara era meio iniciante. E ele falou, cara, eu vou fazer uma curva mais fechada porque eu ganho tempo. Puta que pariu. Na hora que ele fez a curva fechada, cara... Você já fez aquela brincadeira de você pegar a corda e jogar no dedo? E ela vai enrolando? Aconteceu exatamente isso. Os cabos enrolaram tudo na plataforma. Não. Na hora que o navio continuou, puxou tudo, cara. Aí perdeu tudo. Aí foi prejuízo gigantesco. Bom, esse cara foi demitido. Não, ele foi demitido na hora. O cara ligou e falou, cara, você tá demitido. Eu já chamei o helicóptero. Ele tava indo te buscar. É imediato, cara. Imediato. Caralho. Imagina o cu desse cara como fechou. Pô. Ele não foi processado? Como que acontece? Não, cara. Foi demitido, cara. Fica bom. É um erro. É um erro. É um erro da profissão, né? É um erro da profissão. Colocou. O barco ficou meio à deriva. A sorte que era uma área movimentada. Então vieram outros barcos ajudar e tal. Mas era uma... Foi complicado pra caramba, cara. Caralho. E eu achando que eu tinha feito cagada. Não, eu achei nada, cara. Uma vez o navio parou, deu um pau no navio. Parou. Parou. Deu pane. Pane geral. Aí tinha um outro navio um pouco mais perto, um rebocador. Sabe o que é rebocador, né? Rebocador. Rebocador é um navio que não é muito grande, mas ele é totalmente cheio de óleo diesel. Ele vai junto pra abastecer, pra dar apoio. É um rebocador que a gente chama. É um navio cheio de óleo diesel. Ou seja, super inflamável. Super inflamável. E dentro do navio, você tem aquele negócio de sinalizador. Aí o que acontece? O nosso navio deu pane. Já começou a feder daqui. Deu pane. Vai vendo, cara. Pra você ver. Deu pane. Aí, ah, beleza. Vamos usar o sinalizador? Vamos, vamos. Aí o cara não pode deixar que eu uso. O cara me pega o sinalizador, porque o sinalizador você joga ele pra cima. Ele pega e me aponta pro navio, cara. Pro rebocador. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aquilo lá é um fogo, né? Que vai, imagina. A sorte, cara. Ele fez, só que ele errou o tiro. Cara, que sorte que ele errou. Ainda bem que esse cara é ruim de mira, cara. Filho da... Ele apontou, cara. Na hora que eu vi, eu falei, o que você tá fazendo, cara? Não deu tempo, cara. Ele atirou. Ele falou, não, não é pra avisar pros caras. Eu falei, cara, você é maluco, cara. Se esse negócio cai dentro de um rebocador, descer, explode, explode, cara. Simplesmente explode o navio. É explode com certeza? Explode com certeza. Nossa, o cara é muito bom. Explode com certeza, cara. Meu Deus do céu. Aí depois... Mas é porque era... O cara nunca viu o sinalizador, não, pô. O sinalizador foi cima. O cara que treinou ele, ó. Não, pior que é treinado. Exato. Criança vê filmes já... Cara, é... Mas aí que tá, cara. É o desespero, cara. Entendeu? É o desespero. Porque deu pane... O navio... O negócio foi feito pra ficar andando. Entendeu? E principalmente esses. Deu pane, o negócio começa a parar. Começa a acontecer um monte de coisa ali que não era pra acontecer. Entendi. Você fica meio desesperado. Aí o cara pegou no desespero e pá, entendeu? Em vez de apontar pra cima. E foi foda, cara. Foi na defesa dele. Pô, não. É que eu tava desesperado. Daí eu atitorei o navio. E matei cinquenta pessoas. Então, é... Acontece. Aconteceram essas coisas, cara. Que loucura, mano. É complicado demais. Pô, esse teu trabalho é muito doido, cara. Pior que parece divertido, né? Ah, surpreendido. Fica lá. Ah, porque tem várias aventuras. Pelo mar, você é tipo um pirata. Cara, eu cheguei a embarcar quarenta e dois dias. Quarenta e dois dias embarcado. Você trabalhando, comendo, acordando. São duas minhas pessoas. É foda. É esse negócio de confinamento. E nenhuma delas é da tua família, né? Nenhuma delas é da sua família. Mas eram gente fina, pelo menos, lá? Então, aí... Legal o ambiente? Assim, até o segundo, terceiro dia, né? Todo mundo é legal, né? É. Depois, quarenta e dois dias... Pô, o cara começa a peidar, tu já fica puto. Começa a ter... Por que que você não deu descarga na privada, cara? Ah, acontece as coisas. Aqui é um barco, caralho. Eu já embarquei no cama quente, que chama. Como é que é isso? Cama quente é assim. No navio, você trabalha do meio-dia à meia-noite e outra turma da meia-noite ao meio-dia. Cama quente é quando não tem cama pra todo mundo. Então, enquanto eu tô trabalhando, você tá dormindo. Depois, você vai levantar dessa cama e eu vou deitar, né? Ela vai tá quentinha. Ah, tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem, né? Mas também não tem como dar um migué, né? É, é verdade. Mas, meu irmão, ó. Desculpa, eu vou ter que dormir. Vai trabalhar. Mas tem gente que fica maluca, cara, dentro de navio. Eu já vi gente ficar maluca. Cara que se trancar e não queria trabalhar, entendeu? Tá maluco. Porque a época que eu trabalhei bastante, foi a época aí no negócio do pré-sal, entendeu? Pra você ter uma ideia, 30% da frota de navios de petróleo do mundo tava no Brasil. Caralho! Então, era muita coisa. E eles precisavam de muita gente, cara. E o salário é bom. Então, eles chegam, por exemplo, eles acabam de se formar. Eles te oferecem um salário bom. Quanto que é? Só pra saber. Cara, tem cara que ganha aí, assim, recém-formado. 10, 12 pau, cara. Caralho! E não é só isso. Porque quando você tá embarcado, você tem mais X% de insalubridade, X% de periculosidade. Então, às vezes, pode quase dobrar seu salário só por causa disso, ficar embarcado. Então, o cara quer, ele fica seduzido pela grana. Pode crer. Só que ele não entende o trabalho que ele tem que fazer. Entendeu? Entendi, entendi. Aí, na hora que ele chega no navio, que ele vê a realidade, ele fala... Pô, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Que sufoco, cara. O que que eu vim fazer aqui? E aí, na hora que ele chega no navio, que ele chega no navio.